O biotipo ectomorfo tem muita dificuldade em ganhar massa muscular. Mas existem alguns erros que você pode estar cometendo que dificultam ainda mais o ganho de massa muscular. Então continue com a gente e descubra os 10 piores erros de um ectomorfo que atrapalham o ganho de massa muscular. Primeiro, precisamos entender o que é o ectomorfo. Se você pode comer literalmente qualquer coisa sem precisar se preocupar com o ganho de peso, você pode ser um ectomorfo. Isso ocorre porque esses indivíduos tendem a lidar melhor com os carboidratos de qualquer tipo de corpo. Dizem os defensores da dieta do tipo de corpo. Os ectomorfos naturalmente têm uma maior sensibilidade à insulina para processar carboidratos. Mas os ectomorfos carecem de massa muscular. Então eles precisam aumentar sua ingestão de proteínas e combiná-la com um plano de treinamento de força. Além de altos, os ectomorfos têm uma constituição esguia, membros longos, articulações pequenas e ossos finos. Muitos têm peito achatado e não carregam muita massa corporal no tronco. Mesmo que pareçam magros, eles podem, na verdade, ter mais gordura corporal do que pessoas com uma constituição um pouco mais pesada. Os ectomorfos têm dificuldade em ganhar massa muscular porque seu metabolismo tende a ser mais alto do que outros tipos de corpos. Agora vamos aos erros que os ectomorfos podem estar cometendo. Número 1. Não comer caloria suficiente Você pode pensar que já comeu muito, mas se luta para adicionar massa muscular magra, provavelmente não está consumindo calorias suficientes. Um excesso de calorias em sua dieta é o maior sinal para criar um ambiente anabólico no corpo. Se você não atingir sua ingestão total de calorias, nunca terá componentes suficientes para construir o corpo que deseja. Uma armadilha comum em que os seguidores da dieta comida limpa com baixo teor de carboidratos caem é a falta de calorias suficientes. Os carboidratos ajudam a alimentar seu desempenho na academia, aumentam sua ingestão diária de energia, também conhecida como calorias, e quando combinados com treinamento de força, fornecem a base ideal para a construção muscular. Além disso, os carboidratos são o combustível de que você precisa para abastecer o glicogênio muscular, os carboidratos armazenados no tecido muscular e trazer mais água para o músculo, para dar a você uma aparência mais completa e musculosa. Então nunca elimine os carboidratos da sua dieta. Número 2. Ficar estressado mentalmente Esse não é um erro alimentar, mas um erro mental. O ectomorfo sempre se preocupa com o fato de estar fazendo de tudo para tentar ganhar peso e comendo muito, mas não está crescendo. Ele lê tudo sobre exercícios e dietas e analisa tudo. Ficar estressado com tudo libera cortisol em seu corpo e o cortisol dificulta o crescimento muscular, além de depositar gordura em sua barriga. Nada de bebidas Red Bulls ou Monster. Sem café ou refrigerantes. Se precisar de algo para acordar de manhã, beba um pouco de chá verde, pois ele contém uma dose moderada de cafeína, mas também contém tianina. Essa substância promove o estado de alerta e o foco, mas também vai te deixar calmo e relaxado. Nada de estresse. Número 3. Fazer muito cardio É claro que o cardio é muito importante para a nossa rotina de treino diário, mas o cardio causa um tipo de adaptação diferente do treino de hipertrofia. Em vez de estimular o crescimento muscular, o cardio nos faz desenvolver mais vasos sanguíneos, ganhar mitocôndrias adicionais em nossas células e até aumentar o tamanho de nossos corações. Não se engane, todas essas são ótimas adaptações, mas elas não têm ganhos musculares. Se você deseja aumentar o tamanho de seus músculos, exagerar no cardio não vai te ajudar. O cardio simplesmente não estimula nenhum crescimento muscular. Então, se estamos tentando construir músculos, precisamos nos concentrar no treinamento de hipertrofia, que geralmente é feito levantando pesos, principalmente se você é ectomorfo. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 4. Beber água A hidratação é importante para qualquer biotipo e para os ectomorfos não seria diferente. Primeiramente, é importante entender que a hidratação é essencial para o corpo como um todo. Não apenas para ganho de massa muscular. Como um dos nutrientes mais importantes do corpo, a água mantém o equilíbrio em todos os sistemas do corpo, incluindo coração, cérebro, pulmões, rins e músculos. Muitos especialistas explicam que se você não estiver hidratado, seu corpo não pode funcionar em seu nível mais alto. Você pode se sentir cansado, ter câimbras musculares, tontura ou outros sintomas graves. Na verdade, apenas uma redução de 2% na quantidade de água em seu corpo pode causar um leve encolhimento do seu cérebro, resultando em diminuição da concentração e coordenação neuromuscular. Uma leve desidratação pode afetar negativamente os seus músculos. A desidratação também pode reduzir a resistência, diminuir a força, causar câimbras e retardar a resposta muscular. Quando se trata de promover o ganho muscular, a água também desempenha um papel fundamental, porque transporta os nutrientes necessários para a produção de proteínas e estruturas de glicogênio, os blocos de construção dos músculos do corpo. Pessoas adultas, no geral, devem beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Número 5. Não comer os alimentos corretos para seu biotipo. Os ectomorfos têm um metabolismo rápido, o que pode ser uma bênção ou algo extremamente negativo. Um metabolismo alto facilita o emagrecimento e pode parecer que eles podem comer o que quiserem e não ganhar peso. Mas com a idade, seu metabolismo diminui, principalmente devido à baixa massa muscular. O que pode resultar em um ganho prejudicial de gordura corporal. A melhor dieta para um ectomorfo é aquela que é mais rica em carboidratos e calorias. Aproximadamente 50% a 60% das calorias devem vir de carboidratos, 25% de proteínas e 25% de gordura. Ingestão alimentar recomendada para ectomorfos. Coma a cada 2 ou 4 horas. Adicione pelo menos 500 calorias para ganhar peso ou músculos. Escolha alimentos quentes em vez de alimentos frios, pois são melhores para a digestão. Os melhores carboidratos incluem aveia, arroz integral, quinoa, batata doce e batatas no geral. As melhores opções de frutas incluem banana, manga, abacaxi, mamão, abacate e pêssego. As melhores opções de vegetais incluem brócolis, couve-flor, beterraba e cenoura especialmente cozidos. Lanches ricos em nutrientes incluem nozes e sementes, bem como manteigas. A chave é ainda comer uma dieta saudável e equilibrada, rica em nutrientes. Só porque você tem um tipo de corpo ectomorfo, não significa que você deva usar isso como desculpa para comer todo tipo de comida, inclusive ultraprocessados e embutidos. Número 6. Você está indo treinar com estômago vazio. Você pode estar acostumado a se exercitar com estômago vazio, mas isso pode precisar mudar se você deseja aumentar o volume. Não comer antes de um treino pode afetar sua força, velocidade e resistência. E isso pode afetar o quanto você está colocando em seu treino. Além disso, treinar em jejum também pode afetar fisiologicamente o crescimento muscular. A ausência de combustível antes de um treino tem o potencial de o corpo usar músculos como fonte de combustível, além da gordura. Jejuar antes de um treino de força pode ter um efeito catabólico ou de degradação muscular, o que não é o que a maioria das pessoas procura como resultado de treinamento de força. Então, se você é ectomorfo, faça um lanche pré-treino, de preferência, com alguns alimentos que comentamos antes de ir para a academia. Número 7. Você não está focando no seu treino como deveria. Você está indo para a academia todos os dias, mas e aí? Simplesmente ir para a academia não vai fazer você crescer. Você aparece, mas tem que treinar. Se você está pulando as últimas repetições e usando o Instagram, em vez de se esforçar muito na academia, não pode esperar ver resultados. Se você quiser ganhar massa muscular, terá que se colocar em situações desconfortáveis. É quando você está treinando que esses músculos são forçados a crescer. É claro que nem todo dia tem que ser o treino mais difícil que você já fez, mas você tem que trabalhar muito. 10% do tempo, você vai se sentir como um astro do rock. E esses são os dias em que você deve treinar para valer. 10% das vezes, você vai sentir que foi atropelado por um caminhão e precisará reduzir a carga. Quanto ao resto, é aí que entra a consistência. Você não perde nenhuma repetição. Cada uma é nítida e rápida. E você fica ciente da sobrecarga progressiva. Esses são os dias mais importantes. Número 8, você não está deixando o seu corpo se recuperar. Todos os 100 dias de folga, ou então de tudo que você tem todos os dias, o tempo todo, não é o caminho a seguir, se você espera ganhar músculos. Seu corpo realmente cresce quando você está descansando. Você está em constante estado de colapso quando está se exercitando. Quando você descansa, seu corpo está se elevando e reparando as fibras musculares um pouco mais fortes do que antes. Então, mesmo que você esteja dando um passo à frente na academia, pode estar dando três passos para trás, se não estiver descansando e se recuperando adequadamente. A maioria dos caras que não está ganhando peso ou ganhando músculos, geralmente pode atribuir isso a uma de duas coisas. Um, eles não estão treinando tanto quanto pensam. Ou dois, eles não estão se recuperando adequadamente. Você ainda pode estar ativo em seus dias de folga. Apenas não enlouqueça. Reserve um tempo para se concentrar nos circuitos de mobilidade e ativação. Prepare de 8 a 10 exercícios de mobilidade ou ativação de baixo grau e execute-os em circuito, realizando de 3 a 5 rodadas. É uma boa maneira de ainda trabalhar em coisas e também aumentar um pouco da frequência cardíaca. Número 9. Você não está comendo proteínas suficientes. Se você deseja atingir o ponto ideal para a ingestão de proteínas, onde você maximiza os ganhos sem sentir que está comendo o dia todo, deve buscar cerca de 1,5 gramas por quilo de peso corporal de proteína por dia. Garantir que você atinja a sua meta diária de proteína e dividi-la ao longo do dia é a chave para desencadear a síntese de proteína muscular quando combinada com o treinamento. Também é fundamental para retardar a degradação muscular. Diversos estudos do ramo fitness dizem que, quando você consome proteínas nessas quantidades, reduz drasticamente a taxa na qual seu corpo decompõe as proteínas. Um estudo recente de indivíduos consumindo 3 gramas por quilograma de peso corporal ao longo de um ano não mostrou efeitos adversos na função renal. Uma preocupação comum para aqueles que adotam uma dieta rica em proteínas e resultados de composição corporal superiores aos outros no estudo com menor ingestão de proteínas. Então, se você pesa 78 quilos, por exemplo, e é ectomorfo, consuma cerca de 117 gramas de proteína por dia. Número 10. Não dormir o suficiente e ir treinar cansado. Se você é uma pessoa que pratica exercícios matinais, tem mais poder para você. Você deve pensar, gosto de treinar mais cedo, porque dessa forma meu corpo pode ser capaz de queimar mais ao longo do dia. Mas e se você não gosta de manhã e está apenas ligando para seus treinos às 5 horas, não está fazendo nenhum favor a si mesmo. O mesmo vale para a tarde, se você tiver um dia lotado antes de treinar. Se você entrar em seu treino exausto, é provável que seu treino não seja muito eficaz. Se malhar de manhã não está funcionando para você, mude. Porque se você se sentir lento e não tiver intensidade suficiente durante as sessões de treinamento de força, não conseguirá obter o desempenho necessário para fazer alterações em seu corpo. Em vez disso, encontre um horário que funcione para você quando tiver energia suficiente para fazer o seu treino com eficiência. Não vá treinar cansado. Você é ectomorfo e comete algum desses erros que falamos no vídeo de hoje? Conta pra gente nos comentários do vídeo.